Usando essa aliança como símbolo da nossa união, eu me caso com você, unindo o meu coração ao seu coração e a minha vida à sua vida. Música Se você está aqui, você ainda pode me levar Eu conheço os lugares que você vai para escutar Eu já estive em todas as ruas, eu sei o que é isso Eu já estive em todas as ruas, eu sei o que você vai para escutar Mas não se esqueça, seu room está perto de mim e você pode me levar Se você puder 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 me levar Lay by me, I still care When you need Lay by me, lay by me If you're here, you can still Lay by me, lay by me I still care When you need, lay by me Lay by me, if you're here If you're here, you can still Lay by me You can still Lay by me, I still care When you need, lay by me Lay by me, lay by me If you're here, I still care If you're here, you can still Lay by by me If you're here, you can still Lay by me, I still care Obrigado.